vou trocar uma biela aqui de virabrequim de nx150 vamos dar uma olhadinha aqui como que tá a situação dele antes de trocar e verificar o alinhamento como que tá empenado esse virabrequim aqui e os dois lados então vamos trocar essa biela aqui deixar ele alinhadinho como que tá empenado, como que foi feito mal feito esse serviço aqui vamos desmontar ele aqui e a linha ruim mesmo, travada virou lixa, mandou sem óleo, tudo gastado virabrequim de nx150 montagem da engrenagem nova original Honda, engrenagem pinhão do corrente comando e montar biela nova vamos alinhar, vou virabrequim, só como que tava essa engrenagem toda da graça o defeito maior da moto é que pulou a corrente comando por causa da engrenagem eu já tenho uma olhadora letra ficar gordo やってi um só Centrando o Pindamil, furto de lubrificação para o lado certo aqui. Pindamil o Pindamil. Estão? Ok, eu vou fazer isso agora. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Beleza. Vamos reparar aqui o resultado final do alinhamento do vírbore aqui. Confira dos dois lados. E aí. Perfeição. E aí. 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 E aí.